Olá pessoal, hoje nós vamos entrar em um assunto importante para o desenvolvimento da cificultura, que é a fenologia. A fenologia tem uma importância enorme na hora de a gente buscar sementes, saber a época em que as árvores irão produzir as sementes. E também os brotos visando a clonagem, micropropagação e outros métodos utilizados em cificultura. Então aí já está o tradicional aviso. E eu vou começar falando das principais referências que eu utilizei para fazer a apresentação. E também onde vocês podem ler mais sobre fenologia. Então o primeiro trabalho, um dos trabalhos mais antigos no Brasil, foi feito por Davis, que não é brasileiro, lá na Granja Comari, onde a seleção treinou muitos anos. Também na Amazônia, os trabalhos de Alencar, são trabalhos pioneiros também em fenologia no Brasil. Temos também os trabalhos de Maria Joaquina Pires O'Brien, os primeiros trabalhos feitos com comunidades de árvores na Amazônia, observando a fenologia. Também de biologia reprodutiva e evolução da fenologia das árvores. Aqui estão eles. Esses trabalhos eu acho bastante interessantes em termos de entender as épocas de floração, as estratégias das plantas em relação a solos, em relação a simpatria, competição e várias outras teorias da evolução. Estão publicados de forma impressa, são bastante profundos em termos de ecologia. Recomendo. Depois temos trabalhos de fenologia da Fátima, que trabalhou muito em termos de fenologia aplicada à civicultura, também recomendo ler as leituras. E Patrícia Morelato, que é uma das pessoas que tem trabalhado mais com fenologia no Brasil, desde os anos 80. E aí tem trabalhos bastante importantes em termos de metodologia, em termos de metodologia, todo o desenvolvimento dessa ciência no Brasil tem grande participação desta pesquisadora. Vocês podem ver aí os trabalhos nas mais variadas sublinhas de pesquisa. Tem o laboratório de fenologia e as publicações que eu já vou mostrar logo a seguir. Depois, nos anos 2000, tem trabalhos mais recentes, desenvolvidos pela Márcia Marques e Marcos Batalha, que trabalhou bastante com fenologia no Cerrado. Trabalhos importantes no Cerrado, procurem por Marcos Batalha. Aqui tem alguns trabalhos de Morelato, vocês podem ver os títulos do que se trata, inclusive a tese de doutorado, que eu acho bastante interessante. Considero ainda bastante atual, apesar de ter sido feita em 1991. Depois, tem trabalhos com extratos da floresta, estratégias das plantas em referência aos extratos, comparações, comparações, né? E os colaboradores aí também. São todas leituras aí obrigatórias, eu diria, em fenologia. Pronto? Bom, então nós vamos seguir aqui para o começo da apresentação. Então, nós vamos passar por toda a ciência da fenologia, eu acredito que vão ser mais de duas ou três palestras, desde o desenvolvimento histórico até aplicações em cervicultura. Então, eu coloquei aqui a fenologia como ferramenta na cervicultura, planejamento de coleta de sementes e os padrões fenológicos das plantas em relação ao clima, o que vocês podem esperar em termos de coleta de sementes em função do clima, quais as épocas em que a maioria das plantas estão com sementes e várias outras facetas aí dessa complexa e ampla ciência que tem relações com muitas outras ciências. Então, aqui tem algumas fotos de psicótria nuda mostrando algumas fenofases que a gente vai definir uma série de conceitos aí. Fenofases são as fases fenológicas, ou seja, floração, botões florais, frutos maduros, são categorias de eventos fenológicos que ocorrem com as plantas. As principais fenofases são botões florais, a antese, que é a flora aberta, frutos imaturos, frutos maduros aqui, o brotamento e a queda das folhas. A gente vai aprofundar mais adiante o que são as fenofases. Então, vamos começar pelo começo, como dizia Beethoven. From the beginning. O que é a fenologia? Então, fenologia é a ciência, também a arte, na observação dos fenômenos repetitivos e sua relação com o clima. Então, todos os fenômenos reprodutivos ou vegetativos de plantas e também reprodutivos de animais e sua relação com fatores climáticos é estudado pela fenologia. Por isso que tem essa pessoa observando os frutos maduros de uma parasita de raiz, amorfofalus titanum, nós já vamos ver aí. que é a maior flor do mundo. Então, aí está as pessoas observando as flores. Isso já ocorre há milhares de anos com o ser humano. O ser humano tem uma ligação muito forte com a época de floração e fortificação dos vegetais, tendo em vista que foi graças a esse conhecimento que surgiu a agricultura. Só para mencionar uma das importâncias da fenologia. Então, a palavra phainos, que vem a ser a palavra fenologia, ela vem do grego, significa aparecer. Então, logos é o estudo dos aparecimentos. Fenologia é o estudo dos aparecimentos do que que seja, do que for. Botões, flores, frutos imaturos, frutos maduros. Então, o ciclo de vida de uma planta começa com o brotamento da plantinha, seu crescimento, até que formam os botões, e aí a flor aparece. Depois a flor vai morrer, vai se originar os frutos imaturos, maduros, e até a produção da semente. Esse ciclo completo se chama ontogenia. Desde a germinação da semente até o seu crescimento, e depois a maturação da planta, a planta atinge a idade adulta, quando floresce pela primeira vez. E aqui estão os ciclos mais importantes na ciência da fenologia, que é os botões florais, antese, frutos imaturos e frutos maduros. Então, é disso que trata o estudo da fenologia. Depois a planta cresce e morre. Então, aqui está o ciclo da ontogenia da planta, desde os seus primórdios, todo o seu ciclo reprodutivo, que a fenologia estuda também, assim como a ontogenia. Qual é a importância da fenologia? É uma ciência integrativa, ou seja, ela é uma ciência que conversa com o clima, conversa com a frugivoria, dispersão de sementes, conversa com várias outras ciências ambientais, ecologia e clima, ciências da atmosfera, e é uma ciência que fornece indicadores biológicos também, principalmente em relação às mudanças do clima. Como vocês podem ver nesse trabalho aqui, ciência ambiental integrativa, você vai precisar de um entendimento de fisiologia, de clima, de ecologia, de dispersão de sementes, para entender os padrões fenológicos das árvores tropicais, que é o que a gente vai ver aqui. E também é uma ciência que apoia a civicultura, que é o nosso objetivo principal aqui, em termos da melhor época para se obter os materiais reprodutivos que o civicultor precisa para dar seguimento aos processos de melhoramento genético e da implantação da fase de viver e depois dos povoamentos florestais. Isso a gente vai ver mais ao fim desse breve curso sobre fenologia. Então, a fenologia, como eu estava falando, conversa com o ciclagem de nutrientes e, entre parênteses, sempre uma leitura que vocês podem aprofundar. A ciclagem de nutrientes na floresta também está relacionada às fenofases, principalmente à queda das folhas. O crescimento das plantas também pode ter influência ou relação com a camada de ozônio. Conversa com as ciências atmosféricas. A evolução. Quais os motivos evolutivos das plantas terem estratégias fenológicas? Qual é a conversa que existe entre uma dispersão de sementes pelo vento e a época mais seca do ano? E aí é onde vocês podem ler. A dispersão de sementes pelos animais. A distribuição espacial das espécies conversa com a fenologia. Fenômenos climáticos também influem na época de floração e frutificação de algumas fabaces que florescem e frutificam preferencialmente em anos de eoninho. Isso observei no Rio Grande do Sul durante minhas coletas de dados. Em 1999 mirocarpos frondosos que é uma fabace floresceu e frutificou. E era um ano de eoninho. Depois ela voltou a fazer isso em 2002, 2003 quando no Rio Grande do Sul em 2002 houve um aumento de precipitação de mil milímetros em relação à média histórica. Isso ocorreu em 2002. Em 2003 as plantas de mirocarpos simplesmente perderam todas as folhas coisa que não acontecia desde 1999 floresceram e frutificaram massivamente acredito eu em resposta a eoninho. Isso voltou a ocorrer em 2006 novamente um ano de eoninho. As formas de vida também conversam com a fenologia. Ervas têm estratégias fenológicas diferentes de arbustos e árvores. A fragmentação das florestas influi nos padrões fenológicos das plantas e também na quantidade de flores e frutos produzidos assim como a formação de clareiras. A genética a herbivoria são todas pressões na cenofase das plantas. Algumas plantas se imagina que floresçam e frutificam em conjunto com várias outras espécies talvez visando escapar da herbivoria e também visando compartilhar polinizadores. São as interações ecológicas aí. E aí temos também as espécies pioneiras, as espécies climáxicas, cada uma com as suas estratégias e algumas leituras sobre esses tópicos. As espécies chave para a fauna também foram definidas com base também na fenologia além de outras coisas. São plantas que tendem a florescer e principalmente a frutificar e produzir frutos em épocas que a maioria da comunidade não faz. São fornecedores de recursos em épocas de fome para macacos ou qualquer outros animais. a fisiologia a quantidade de luz que entra na floresta também conversa com a fenologia. A predação as plantas tendem a fugir dos predadores de sementes e aí as suas fenofases podem estar adequadas a isso. Os sistemas reprodutivos também influem plantas que têm arcogamia florescimento de partes masculinas e femininas em épocas diferenciadas ou plantas que possuem morfotipos em termos de morfologia floral. Plantas com longestilas com estiletes longos e breves estilas. Isso ocorre muito em rubiace essas plantas tendem a apresentar polinização cruzada vinculada a diferenças morfológicas. e a fenologia em alguns momentos como em algumas euforbiaces existem padrões bem claros de floração e fortificação que visam a polinização cruzada. Frank em um dos primeiros trabalhos importantes falando sobre a importância das florestas localizadas em áreas planas em áreas mais altas essas diferenças de altitude podem ser importantes como tão importantes como diferenças climáticas em termos de temperatura ou precipitação e a sua influência na fenologia. Esse trabalho aqui é um dos primeiros trabalhos em fenologia a gente vai comentar depois sobre a sua importância falando que a altitude pode ser tão importante quanto várias milhares de quilômetros em latitude e longitude em função da sua influência na fenologia. Ou seja quanto você sobe numa montanha pode ser muito importante em relação à época de floração e frutificação das plantas em relação e ser até mais importante do quanto você percorre em distância geográfica horizontal. A caracterização da vegetação também é importante conversa com a fenologia em termos de estágios sucessionais o que é uma floresta tecido o que é uma floresta semidecido são conceitos fenológicos aplicados à classificação da vegetação e vocês ao estudarem a classificação brasileira da vegetação vocês vão ver que isso tem bastante a ver Muito bem Qual a origem da ciência de observar as fases de vida das plantas? Como começou a fenologia? Vamos ter que voltar 4 mil anos antes de Cristo Como um desfile de escola de samba sempre começa com o Egito as coisas Então os egípcios foram um dos primeiros junto com os iraquianos babilônicos chineses e culturas praticamente pré-históricas a observar qual era a época que poderia colher um fruto de feijão um fruto de trigo guardar essa semente e depois plantar A divisão entre pré-história e história começa com o surgimento das civilizações e as civilizações surgiram quando o homem deixou de ser catador-coletor para se tornar cultivador de plantas e o conhecimento anotações das épocas certas para se colher as sementes e guardá-las foi um motivador que fez com que as pessoas passassem de nômades a cidade o surgimento das cidades as pequenas aglomerações de pessoas em ambientes mais fixos do que nomadismo acreditou-se fenologia é o domínio da colheita de sementes e depois o plantio de sementes então a fenologia tem importância na criação da civilização como a gente conhece hoje a história da civilização o desenvolvimento das cidades e isso tem a ver com a fenologia então vocês podem ver que nas pirâmides do Egito e lá estão as pessoas e as técnicas primordiais da agricultura a fabricação do vinho a colheita os plantios tudo começou com os egípcios e outras civilizações e graças a isso graças ao conhecimento das fases reprodutivas essas plantas é que o ser humano deixou de depender somente da caça nesta pirâmide de Saqqara construída pelo farol de Józer a primeira pirâmide tem ainda sementes guardadas dentro da pirâmide que foram cultivadas e germinaram então eles estocavam sementes dentro das pirâmides e essas sementes ainda estão viáveis seis mil anos após seu depósito dentro da pirâmide ambiente muito seco e frio conservou as sementes de algumas palmeiras que recentemente foram plantadas e germinaram eram espécies que estavam quase extintas ou até algumas extintas que foram resgatadas graças a esse conhecimento de preservação nas pirâmides os romanos também se importavam muito com a agricultura coleta armazenamento de sementes como você pode ver até nas moedas muito bem se vocês quiserem ler mais sobre o começo da civilização e a história da agricultura que conversa com a história da fenologia vocês podem ver aqui nesses links que estão em anexo quando que surgiu o primeiro livro escrito sobre botânica e fenologia surgiu na Grécia Teofastos é considerado o pai da botânica e se a gente pudesse usar a linguagem atual acadêmica eles seriam orientados de Platão grande filósofo Platão curiosamente quem coletou as plantas que Teofastos estudou quanto a diversos aspectos ele escreveu dez livros sobre isso foi Alexandre o Grande nas suas expedições de guerra vocês sabem que Alexandre o Grande viveu antes de Cristo antes de 300 antes de Cristo era um macedônio que resolveu conquistar o mundo e nessas conquistas eles levavam filósofos botânicos a fim de conhecer o mundo também não eram só expedições militares nessas expedições que foi coletado uma grande quantidade de material botânico na Pérsia na Ásia e trazida para a Grécia e quem organizou tudo isso foi Teofastos no ano 300 antes de Cristo o livro que ele escreveu se chama uma viagem praticamente no mundo das plantas eram dez livros um se perdeu as plantas foram classificadas de acordo com as localidades tamanhos usos práticos e o segundo livro um dos livros lidava com a parte das plantas e o segundo só com a fenologia das plantas qual a grande importância atual da fenologia na civicultura então aí está porque é importante se estudar a fenologia para auxiliar a civicultura vamos agora a um histórico mais moderno e as grandes questões dessa ciência com o que se preocupou saindo da Grécia Antiga entrando na Idade Média a fenologia então uma das primeiras grandes preocupações dos fenologistas primitivos era o estudo do clima começamos com o Japão esse imperador Saga T foi um dos primeiros pesquisadores de fenologia que no ano 800 era um imperador que estava a capital do Japão na época era Kyoto não era Tóquio e os imperadores gostavam muito de ter registros de tudo o que acontecia eles eram muito organizados e tinham registros de vários eventos naturais entre eles a floração da cerejinha japonesa que até hoje tem o festival lá e não só para fazer o festival eles gostariam de saber a época de floração mas também para comer as cerejas cultivar as cerejas por isso aqui está em vermelho as cerejinhas assim como a bandeira do Japão e as décadas em que foram coletados dados sobre a fenologia das cerejas no eixo Y está a média da década de dias depois de janeiro número 1 primeiro dia de janeiro qual dia depois do dia primeiro de janeiro teve a primeira floração da cerejinha então na década de 810 no dia 90 ou no na gésima sexto dia do ano a cerejinha floresceu depois numa década seguinte floresceu no dia 106 do ano e aqui a gente pode ver anos em que a floração atrasou até o dia 116 e anos em que a floração adiantou certo pensando nisso a gente poderia pensar na relação entre a floração da cereja com o clima possivelmente com o advento da primavera a cereja floresce no Japão então talvez em anos mais quentes ela tenha adiantado em anos muito frios ela tenha atrasado então esses trabalhos que foram utilizados há muito tempo na coleta de dados deles e a coleta prosseguiu até o ano 2000 pode ser um indicativo de mudanças climáticas confiável para a floração das plantas em relação ao clima se a floração está vinculada ao clima nós podemos saber se os anos estão ficando mais quentes ou mais frios ao longo de todo esse tempo aqui em relação a floração da cereja como indicador do clima esses trabalhos não foram pensados claro naquele século 8 ninguém estava pensando em mudança climática mas hoje em dia esses trabalhos são importantes para se ter uma ideia se realmente o clima está mudando tendo em vista que os dados de estações meteorológicas de clima só tem 100 anos e esses dados de fenologia eles tem relação com a temperatura com a precipitação são dados mais complexos mais longos séries temporais são mais longas e podem ser utilizadas para você ter uma noção se o clima está mudando ou não com mais certeza do que as séries climáticas de estações meteorológicas que começaram aqui nos anos 1800 somente beleza então essa é a importância desses dados e aqui está o jardim onde estavam essas plantas em Kyoto que já foi a capital do Japão aqui não vou voltar ao quadro negro porque não tem mas eu vou falar um pouco dessa correlação que existe entre o clima e a fenologia a gente pode fazer uma calibragem ou seja eu tenho dados de estações meteorológicas por exemplo aqui de 1800 até 2000 eu tenho registros climáticos bastante confiáveis no nosso clima enquanto que dos anos 1800 até o ano 800 eu só tenho registro da fenologia não conheço nenhuma estação meteorológica que tenha registrado temperatura nessas épocas mas no momento em que eu tenho as estações meteorológicas e os dados de dia de mês e tenho os dados fenológicos eu posso fazer o que se chama de correlação eu pego pares de dados quantas flores tinha nas árvores qual era a temperatura em maio em junho em julho e eu vou 200 anos aqui fazendo essa correlação quando a temperatura cresce a planta floresce isso se repetiu em 200 anos quando a temperatura diminui a planta perde as folhas então não é uma mera coincidência que em 200 anos isso tenha acontecido com as cerejinhas eu posso ter uma certeza de que existe uma correlação entre o clima e a fenologia com base em 200 anos eu poderia saber quais eram as temperaturas passadas com base na confiança que eu tenho nesses 200 anos eu posso saber o que aconteceu nos outros 600 anos em termos de clima tendo como base uma relação forte entre clima e fenologia então é isso que eu ia explicar no quadro negro mas agora eu expliquei só falando aqui então eu posso confiar na fenologia como um indicativo do clima passado duas séries com alta correlação e séries longas que existentes me mostram isso tanto no Japão na Rússia como na Alemanha para não falar que é invenção minha aqui estão os trabalhos feitos com essas séries de Kyoto que foram publicados em 2008 no Jornal Internacional de Climatologia e eles reconstruíram quais seriam as temperaturas na primavera desde o século IX a conclusão mais interessante que os japoneses chegaram sobre esses dados é que existem períodos muito frios nos anos aqui que coincidem com períodos de brilho solar menor como de Wolves Perger Mounder e Dalton então parece que a atividade solar maior ou menor e o solo é uma imensa bomba atômica como vocês sabem transformando o hidrogênio em hélio fundindo núcleos de átomos liberando grande quantidade de energia e isso chega aqui no nosso planeta e por incrível que pareça essas variações do Sol são as variações mais importantes aqui nos dados que comprovadamente influem na época de floração das plantas inclusive tem o ciclo solar curto de 15 anos também foi registrado como uma fonte importante aqui nesses dados em termos de variação fenológica aí está aqui que é o que se chama de período de calibração que é onde existem dados fenológicos e dados da floração com base nesse período de calibração que eu falei que existe uma correlação grande entre o que é observado na fenologia com o clima e que eles passam a tentar entender o que foi o que ocorreu no passado beleza? bom aqui com base no que aconteceu com o sol os períodos de menor brilho do sol menor atividade fenológica registrada e aqui uma outra forma de enxergar esses dados a temperatura do mês de março observada e estimada observada pelas estações e estimada com base nos dados fenológicos a gente pode enxergar essa figura de outra forma pensando em outros tipos de dados aqui eu poderia colocar no eixo x a temperatura e no eixo y a data de floração das plantas então quando aquece a floração atrasa alguns dias aqui e essa linha mostra que essa relação é confiável para vários pontos ou seja vários anos então esqueçam que está escrito aqui eu estou falando de outras coisas para nós entendermos como seria uma correlação entre fenologia e clima só usando essa figura então aqui foi um ano em que teve 8 graus mais quente e a floração atrasou ou a floração adiantou 6 dias por exemplo então existe uma sequência de anos muitos anos que comprovam que existe uma relação de atraso ou adiantamento conforme atividade fenológica ou a variação da temperatura melhor falando nos últimos 50 anos parece estar vendo realmente segundo esses dados um aumento da temperatura nos meses da primavera e adiantamento da floração naquelas árvores no Japão os reis da França como se chamam ou duques da França como João de Valois o duque de Berry que viveu nessas épocas sombrias da história da humanidade também tinha muito dinheiro como os japoneses naquela época no ano 800 e aqui no ano de 1300 embora a Inglaterra estivesse em guerra com a França guerra dos 100 anos alguns duques viviam bastante isolados e conseguiam manter observações regulares de suas safras de uvas floração das uvas fortificação das uvas para ter o estoque dos vinhos e não ter problemas faltar o seu vinhozinho com base nisso eles tinham livros de registros e alguns livros eram ilustrados inclusive como esse aqui as três ricas horas do duque de Berry que mostravam aqui todas as atividades feitas no castelo com as datas em que eram feitas então havia qual era a época da caça qual era a época de cultivar a batata e por aí vai tudo registradinho bonitinho e com base nesses dados é que alguns pesquisadores foram lá nos registros históricos procurar as informações para tentar entender como foi o clima no passado notavelmente uma francesa também se interessou por esses dados e publicou um trabalho que foi publicado na Nature vamos estudar um pouquinho de inglês pessoal também agora a época da frutificação das uvas como um indicador do clima passado ela publicou esse trabalho em 2004 10 anos aí e aí ela reconstruiu as temperaturas da França naquela época com base na frutificação das uvas certo embora só estou comentando aqui o que aconteceu não vou entrar muito em detalhes só para mostrar que existem essas correlações mas existem pessoas também que discordam da opinião de outros cientistas então é bom a gente comentar isso outro trabalho foi publicado em 2005 falando que não é bem assim aqui estaria o que aconteceu com base com base nessas informações vamos passar adiante vamos ver outras pessoas que se interessaram pela floração e frutificação das plantas cesalpino cesalpino de fenologia e estudou as fenofases ao redor do seu castelinho de algumas espécies de plantas desde 1736 quando ele começou e a família dele levou a cabo até 1958 vejam só como essas pessoas tinham um passatempo legal na Inglaterra olhando esses dados e analisando alguns pesquisadores atualmente constataram que existe uma tendência de adiantamento na floração do carvalho uma das espécies observadas então possivelmente a Inglaterra está tendo um aquecimento e esse aquecimento reflete na floração do carvalho se adiantando o carvalho floresce antes do que deveria florescer nos anos mais recentes agora do que acontecia em 1776 em 1776 era mais frio do que agora então o carvalho atrasava agora o carvalho se adianta e aqui está o trabalho ele mesmo publicou nesse livro História Natural das Antiguidades de Selborn no ano que a França fez a sua revolução qual a importância na civicultura desse saber que começou a primavera as respostas das espécies para o clima nos últimos dois séculos uma análise dos trabalhos de Marchand então pesquisadores ingleses analisaram esses dados do Marchand e consideram esses sete de dados esse conjunto de dados um conjunto de dados importantíssimo para se entender os indicadores da primavera na Inglaterra pois foram 20 espécies de plantas registradas por mais de 200 anos muito bem aqui se comprova que a maioria das variáveis fenológicas foi relacionada com as variáveis climáticas e não só há dados da flora como também há dados de borboletas nessa série de dados do Marchand eles podem prever a maioria dos indicadores da primavera esses dados coletados então segundo a conclusão de 1995 Marchand começou uma era nacional de passatempos que durou até 1940 quando surgiu a guerra e aí as pessoas pararam de fazer passatempo e começaram a lutar na segunda guerra mundial mas foi um dos grandes passatempos dos ingleses da burguesia quando não havia muito o que fazer observar a fenologia das plantas e isso originou redes de observações ao longo do país que até hoje algumas existem são as redes de observação fenológica então não só no espaço temporal como no espaço geográfico várias cidades tem esses dados não tão longos como os dados de Marachã no tempo mas você pode ter um registro confiável desse a primavera chega primeiro em Londres e depois chega em Edimburgo por exemplo então a partir disso é que se originaram todos esses dados e não só na Inglaterra como também em outros países como Canadá Rússia e Alemanha notavelmente essas redes estão estabelecidas a rede fenológica europeia é um exemplo que foi criado em 2003 para organizar esses dados vocês podem ver onde está o site para tentar organizar todos esses dados que estão no espaço e no tempo e é muita informação que eles têm que organizar aqui na época eu estava fazendo mestrado eu cadastrei minhas observações nesse banco de dados aqui todo mundo podia fazer isso eu tinha esperança de conseguir talvez algum financiamento por isso que eu fiz aí está lá mas existem algumas séries de dados cadastradas na Rússia por exemplo que vão de 1530 até 1950 é muito dado meus dados são muito mais modestos e aí tem esse é possível eu entrar nessas séries de dados aqui no site que eu informei e você tem lá gráficos que podem mostrar desde 1700 como foi o dia que o Carvalho por exemplo ou Fagos floresceu então aqui estão as datas do calendário e aqui estão os anos julianos por exemplo zero dia do ano dia 10 do ano e o ano que a planta está em verde aqui que é o Hésculos e em alaranjado está o Carvalho Fagos aliás nós podemos ver nessa figura pelo menos que eu peguei lá no banco de dados que parece existir um adiantamento da floração da fortificação dessa espécie nos anos mais recentes poderia ser um indicador de aumento de temperatura e adiantamento e é assim que você tem estudado com a vegetação as mudanças climáticas se existe se não existe para existir uma mudança climática verdadeira o que deveria ocorrer aqui deveria ser possível traçar uma reta aqui mostrando que existe uma relação estatística significativa de adiantamento da floração nos anos mais recentes e de atraso da floração nos anos mais antigos passados se lá fosse mais frio e aqui fosse mais quente então se você tratar esses dados com estatística regressão linear simples procurando um modelo estatisticamente significativo que demonstra um adiantamento nos anos aqui recentes um atraso nos anos passados seria uma evidência de mudança climática na fenologia de Fagos para essa região da Alemanha aqui se você não conseguir traçar uma reta significativa como parece ser o caso da série em Alaranjado embora ela é muito mais incompleta seria uma evidência de que não existe mudança climática nessa região para essa espécie os holandeses tem o seu naturcalendar então vocês podem também olhar aqui isso está aberto para qualquer pessoa olhar essas informações e tirar suas conclusões e aqui tem muita coisa viu só estou dando como exemplo aqui da Universidade de Wageningen você pode entrar lá como visitante eu também se registrar e aí obter várias informações por ano aqui do que está acontecendo com várias formas de vida né por plantas né aqui está o nome da planta qual é a fenofase que está lá né aqui médias históricas para alguma fenofase a mediana que aconteceu em 2012 se a fenofase adiantou atrasou em alguns dias né e aí você escolhe lá as plantas lá está eu traduzi observações fenológicas aí é legal que você consegue ver por exemplo frutificação da maçã aí tem em que lugar foi observado e a data nessa figura aqui então quando está vermelho existe um adiantamento e quando está mais azul um atraso e aqui depois tem uma combinação dos dados mostrando qual é a época que a planta realmente tem maior atividade isso aqui para 2013 isso aqui é muito legal depois eu posso entrar para 1894 e ver como é que era percebam lá selecione o ano 2013 era assim 1894 como é que era 2011 como é que foi para sapos também se você quiser ver foram eles que colocaram isso aqui não fui eu lá você seleciona o Fibius o ano ele vai mostrar no mapa o que aconteceu e aqui o resuminho para borboletas o que aconteceu em 2013 Estados Unidos também tem outras informações muito interessantes baseadas em dados de satélite também baseadas em dados pontuais observados a olho nu por pessoas ao longo do país ao longo dos anos e com esse tipo de informação só um pouquinho desculpa aí a tuberculose viu pessoal é com esse tipo de figura com esse tipo de dado que se faz esses mapas mostrando o começo da primavera o atraso da primavera ao longo de muitos anos nos mapas isso é bem legal e com esses dados fenológicos é que se entra junto com outras bases de dados mais longas diferentes bases de dados para se fazer os modelos de mudança climática que o IPCC tem usado para mostrar o que está acontecendo com o clima no mundo e aí entra as séries de crescimento dos anéis das árvores que eu já mostrei para vocês na apresentação sobre endocrinologias todos esses dados combinados é que formam a opinião do PCC de que o clima realmente está mudando então a opinião do PCC não é uma coisa pontual e uma coisa de alguns anos são dados robustos que estão entrando lá para mostrar as mudanças no clima entre eles os dados fenológicos não vou entrar em detalhes aqui só para vocês verem que existem esse tipo de informação vamos seguindo Gilbert White mais um pesquisador que se importou em observar a fenologia na Inglaterra Inglaterra vitoriana já aqui praticamente perdão um pouco antes ele foi um dos primeiros a observar o displacement mas o que é isso é a sequência de plantas ao longo do ano existe uma sequência algumas florencem antes outras florencem depois com base em algumas características ecológicas que é uma das questões que ainda perdura na fenologia o porquê acontece isso porque certas plantas elas fazem uma sequência dentro às vezes da mesma família do mesmo gênero de espécies existe uma sequência das espécies umas começam antes outras se atrasam seria para evitar competição com os polinizadores seria para evitar bivoria tem várias teorias ainda não comprovadas sobre por que aconteceria isso e aí naquele inglês bastante antigo vamos estudar um pouquinho diga aí por que algumas plantas ainda quando está congelado começam a crescer por que algumas outras retardam seu crescimento e por que outras ainda fazem certas coisas em épocas que não deveriam fazer por que algumas plantas resistem às durezas do inverno ou ao rigor do verão por que existe esse tempo esse time da floração bom vou deixar a pergunta a título de curiosidade não vou responder não procurem aí Henri Turrou vamos seguindo aí pesquisador filósofo e reacionário foi um cidadão americano foi um dos primeiros hippies que resolveu desistir da sociedade urbana e viver a margem dessa grande floresta perto de Chicago então ele não era tão não era tanto assim ele ficou perto de uma cidade grande mas resolveu se isolar um pouco virou hippie viveu nessa cabana que é a cabana de Turrou e lá ele escreveu várias coisas interessantes seu manifesto em relação ao mundo o que ele pensava do mundo viveu quase 10 anos aqui e todas as manhãs saia pra caminhar e anotava a filologia das plantas e aí ele fala também vamos estudar mais um pouco então de inglês por que ele foi pra mata ele foi pra mata porque desejava viver e apreciar os fatos essenciais da vida se ele não poderia aprender o que teria que ensinar e depois descobrir que não viveu na verdade essas coisas perturbavam ele gostaria de viver plenamente e ele achava que vivendo perto da natureza ele conseguiria viver de forma mais plena do que vivendo na cidade então ele publicou um livro que é famoso até hoje que é a floresta em alemão Walden floresta bosque onde eu vivi e por que que eu vivi e uma das coisas mágicas dessa época foi que ele coletou muitos dados de fenologia que depois foram coletados em época diferente no mesmo lugar por alguns pesquisadores que eu já vou mostrar e eles escreveram um trabalho legal com os dados do Tuhu aqui é uma foto dele um pouco antes de falecer ou seja percebo a doença no rosto coitado mas ele inspirou muitas pessoas com essa atitude em repensar nossa sociedade moderna e aí está a aconchegante cabana onde ele viveu num mês de verão que virou um museu se vocês quiserem conhecer mais leiam as informações à esquerda aí está a cabaninha como é hoje o museu Tuhu inspirou várias pessoas a fazer o mesmo não em cabanas mas em ônibus abandonados e se vocês já viram os filmes o filme Natureza Selvagem vocês vão lembrar do que que trata as ideias do Tuhu eu recomendo e foi inspiração para várias pessoas e também foi inspiração para a arquitetura a forma de vida que ele levou mas o que nos interessa aqui é os dados de fenologia em 1956 foi publicado o primeiro trabalho sobre a importância do Tuhu na fenologia inspirado por esse trabalho em 1956 surgiu surgiu um trabalho feito por Miller-Hushing e Primack em 2008 que é a revisitação dos dados de Tuhu e a coleta de novos dados e comparar em relação aos anos 1800 se estariam adiantando ou atrasando as plantas em sua floração e frutificação ter isso como base para um estudo de mudança climática se estaria correndo ou não uma mudança no clima naquela região perto de Chicago em relação a como era o clima há duzentos e poucos anos atrás Miller-Hushing e Primack concluíram que existe um adiantamento da primavera naquela região de sete dias em relação ao que era observado na época do Tuhu essa informação é bastante controversa como eu vou conversar logo a seguir do pequeno intervalo bom nós temos aqui no eixo X as décadas os anos e no eixo Y a data da primeira floração das plantas aqui é o que foi observado nos anos 1800 por Tuhu 13 de maio depois por Rosmer 10 de maio alguma coisa assim e agora Miller-Hushing e Primack 7 de maio e aqui a relação que existe entre maiores temperaturas no eixo X e datas mais próximas ao começo do mês de maio no eixo Y então quando a temperatura aumenta a floração adianta no tempo e quando a temperatura diminui aqui a floração atrasa o que a gente tem que pensar aqui não é exatamente os dados o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte Tuhu começou a observar e Miller-Hushing observou quase que 200 anos depois então o que acontece é que são observadores diferentes será que o que Tuhu viu é a mesma coisa que Miller-Hushing viu se forem muitas plantas muitas observações e dados robustos a gente pode retirar a importância do observador aqui a gente deveria confiar no que ele viu aqui com o que ele viu aqui mas essa sempre vai ser uma dúvida em fenologia se uma pessoa está enxergando exatamente o que a outra pessoa enxerga por isso eu tenho eu pessoalmente um pé atrás com esse tipo de trabalho certo por isso eu coloquei essa conclusão aqui ou pelo menos uma nota que a gente deve cuidar isso outra questão é o eixo Y 7 dias será que é muita coisa ou muito pouca coisa em relação a 200 anos será que a planta não teve tempo de se adequar ao longo do tempo a esses 7 dias será que esses 7 dias realmente são uma grande diferença para a planta se for uma ave migratória que está chegando aqui e o fruto já amadureceu há 7 dias atrás pode ser que a ave migratória passe fome então pode ser uma importância sim em 7 dias ou pode não ser beleza continuando sobre a história da fenologia nós vamos ver a contribuição de dois alemães na fenologia de plantas do cerrado aqui no Brasil continuando a fase histórica nós temos o casal Gottsberger que trabalhou nada mais nada menos menos do que 30 anos fazendo pesquisa no cerrado brasileiro em uma área de 1 hectare que infelizmente foi queimada recentemente eles perderam a área não há mais a área de cerrado onde eles trabalhavam o que é uma grande vergonha para o nosso país os trabalhos deles foram publicados em dois grandes livros que eu considero os melhores livros já feitos sobre o cerrado brasileiro e podem ser adquiridos diretamente com eles já vou mostrar aqui a capa do livro número 2 que é só sobre interações planta-animal no cerrado e o número 1 ele é mais uma visão geral do cerrado tem alguma coisa de fenologia no livro 2 é pura fenologia e polinização das plantas do cerrado essa é a homepage deles onde vocês podem entrar em contato e pedir os livros eu não sei se eles ainda estão vendendo os livros em relação a uma nova edição que deve surgir a cada 4 5 anos como funciona geralmente esse tipo de coisa mas aqui existem várias informações vocês podem se informar mais se quiserem adquirir os livros bom mais recentemente falando dos pesquisadores internacionais no estudo da fenologia tem se destacado o trabalho do Rolf Borchert esse pesquisador ele tem uma visão bastante particular sobre a fenologia das florestas e das plantas e o site dele também é muito interessante se vocês quiserem estudar a ciência da fenologia eu considero ele famoso pelas suas figuras complicadas então eu coloquei aqui uma figura típica do Borchert aí ele coloca assim lá no texto como vocês podem ver facilmente nessa figura aí tem as ideias dele ele é um pesquisador que trabalha mais na linha de fisiologia vegetal ele tem uma teoria de que o comprimento do dia é o principal fator que induz a floração das plantas em vários lugares inclusive em regiões próximas ao Equador como Manaus eu acho um pouco controverso algumas coisas mas eu acho interessante outras então ele explica muito bem algumas coisas em minha opinião modesta opinião aqui está o site dele vocês podem ver ele explica bem legal assim já estudem um pouco de inglês o que é fenologia vegetativa o que é o controle fotoperiódico da fenologia métodos que tipo de planta a gente deve escolher para fazer os trabalhos é bem legal essa parte o mais legal de tudo é que tudo que ele já fez ele colocou para baixar em pdf aqui em referências de forma bastante acessível ele também ficou famoso com seu trabalho com IPs na América Central ele estudou muito a questão da irrigação se a água influi se o potencial osmótico das plantas influi na floração ele tem toda uma linha de pensamento de que a floração ela ocorre não somente em função dos estímulos ambientais que a planta sofre em relação ao comprimento do dia e a teorias também de água presentes no tronco e nas folhas e nos ramitos mas também é uma forma de entendimento que fala o seguinte que quando a planta na estação seca perde as folhas isso faria com que ela economizasse energias e aí ocorreria a formação dos botões e depois a floração na primavera então não só um controle do clima mas também um programa interno da planta que todo ele evoluiu de forma que a planta perdesse folhas e assim acumulasse as energias necessárias para depois florescer isso é uma das coisas que o Brochet fala ele tem muitos trabalhos e muitas ideias aqui está as figuras que eu falei que é complicado de entender bom ele classifica plantas ele tem trabalhos que ele classifica 50 a 60 espécies de plantas em grupos conforme o que acontece então tem aquelas plantas que florescem durante a expansão dos ramos tem plantas que florescem em ramos maduros com a diminuição da insolação outras com aumento da insolação e existem sim as plantas que sem a ausência de folhas florescem devido às primeiras precipitações vocês podem depois estudar um pouco mais e se aprofundar nas teorias dele outra coisa que ele também fala interessante é que em certos momentos da vida da planta existe uma diferença pequena entre o que vai ser um botão floral e o que vai ser uma folha então em alguns momentos e isso já evolutivamente foi comprovado algumas flores elas tem uma evolução muito paralela com as folhas em algumas outras apresentações aí vai aparecer flores dentro de folhas como existem algumas espécies na China então segundo o Borcher existe uma relação muito íntima entre o protamento na primavera e a floração e ele desconsidera a variação da precipitação na explicação da floração de muitas plantas na linha do Equador ele considera que aquelas pequenas variações de fotoperíodo ainda poderiam ser responsáveis pela floração de plantas no Equador que é uma coisa um pouco controversa e aqui as figuras clássicas eu também acho interessante esse autor por ser um dos poucos pesquisadores que eu conheci que conseguiu publicar na Ecology sem colocar nenhuma análise estatística nos trabalhos então ele convence pelas figuras e pelos dados sem analisar os dados sem fazer inferência estatística ele analisa os dados mas não faz inferência ou seja não existe nem testa nem probabilidade associada às conclusões eu acho interessante isso apesar dele não ter nenhum cálculo ele consegue publicar as coisas é uma pessoa que escreve muito bem e aqui as dicas dele para fazer boas observações de campo e fenologia sugestões por exemplo tenha claro qual é o objetivo do seu estudo as plantas devem ser representativas do ecossistema características únicas você deve conhecer o desenvolvimento dos órgãos ecofisiologia ou olhar as plantas no herbário para depois saber o que você pode esperar no campo e aqui o que eu falei a floração é na opinião dele dependente da fenologia vegetativa então você fazer observação só da floração e frutificação sem coletar dados e mudança foliar na opinião dele é de pouco valor o número de plantas tem algumas dicas hoje se sabe que precisa mais do que isso e aqui uma coisa importante observar as plantas em variação de gradientes do seco para o ônibus em micro sítios isso aqui eu aprendi na prática com uma clura tinctória que é uma morace que ela ocorria desde as partes mais baixas da floresta até o topo do morro e curiosamente ela só frutificava nas partes mais úmidas da floresta se eu observei muito tempo no Rio Grande do Sul é interessante essa observação dele então você tem que abranger várias áreas dentro da sua floresta para ter uma representatividade da fenologia das plantas correlações ele defende o uso da estatística não é disso que eu estava falando ele não combate o uso da estatística ele até encoraja e fazer experimentos essa é uma coisa que eu tenho nos últimos anos procurado fazer em campo que eu acho interessante se você quer saber se existe um fator que influi realmente na fenologia você deveria pelas ideias dele alterar esse fator por exemplo eu vou mostrar depois alguns slides que eu tenho procurado colocar a precipitação durante a estação seca em algumas plantas para ver se a fenologia vai mudar então comparando com outras plantas controle então se você quer entender como funciona você tem que alterar algum dos parâmetros para ver a resposta da planta e isso é legal de se fazer na floresta mesmo em campo origina discussões bastante interessantes em relação ao que se vai ter de resultado o tempo está estourando aqui vamos nessa aqui os trabalhos clássicos dele começaram na década de 80 lá se vão 30 anos o que realmente controla a fenologia de plantas tropicais e aí as ideias que ele possui em relação a esse controle o desenvolvimento das flores conforme a arquitetura e os nutrientes disponíveis que a planta possui certo então de acordo com os modelos arquiteturais das plantas a floração ela vai ocorrer em algumas partes da planta com ligação maior ou menor com o brotamento e tem coisas muito interessantes que ele fazia para provar essas ideias que era remover folhas para provar essa ideia de que a perda das folhas é que faz com que a planta acumule nutrientes e depois floresce ele removia folhas das plantas para observar o que acontecia depois com a floração foi assim que ele teve a prova de algumas ideias interessantes de mesma forma ele media a circunferência do tronco das plantas com medições bastante acuradas visando o mesmo tipo de estudo provar que em alguns dias a planta diminui de tamanho com a chegada da estação seca ela perde circunferência do tronco ela perde as folhas e isso estimula de alguma forma existe uma liberação de nutrientes que ela das folhas para a floração a ideia básica do Borchê é que para algumas plantas durante a floração ela conseguiria substituir as folhas a floração seria um substituto para as folhas as folhas cairiam também para evitar para tornar mais visível as flores fica mais claro ver as flores no IP por exemplo é um display uma amostra de flores uma cornucopia de flores muito maior sem as folhas para causar a diferença então visualmente é interessante para os polinizadores essa falta de folhas na época da floração eu vou encerrar a próxima palestra eu começo falando de alguns experimentos que eu tenho feito nesse sentido se for o caso pode ser que eu não fale sobre isso também um grande abraço para vocês um grande abraço Obrigado.